Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesta sexta-feira, exatamente sexta-feira, sexta-feira é sexta né irmão, e amanhã é sábado, tá ligado? Então é o seguinte, já deixa aquele like no iniciozinho do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso discord, cara, entra no nosso discord aí, a gente tá sempre jogando junto com os caras, já jogamos ontem, vocês perderam, jogamos várias partidazinhas aqui pessoal, demorou, qualquer jogo a gente joga ali, CS, PUBG, PUBG não, CS, Among, essas paradas, demorou? Hoje a gente vai dar continuidade ou não naquela parada, eu tô achando que eu vou, a gente vai passar por outro caminho que é o desmancha, vou conversar com o pessoal aqui, tá descendo aí careca? Ou tá aqui já? Tô aqui pô. Ué, cadê o outro? Cadê o Barbuda? Não sei. Barbuda? Tá na escuta aí Barbuda. Brassão? Brassão vai ficar puto, não vai não? É, vai não. Mas tinha um bom piloto ele ontem. Rapaz. Rapaz, que brassão. Não é por nada não, mas esse carrinho tá inteiro, eu não sei como ainda, mas, tamo lá. Bicho é perigoso, hein, chef. Então, o seguinte, já que ele não tá aqui ainda, o que a gente vai fazer hoje? Tô pensando em dar aquele bote lá no desmanche, o que vocês acham? O desmanchezinho. Ah, mas a gente tem um local do desmanche? Não, desmanche não. Ah, não, cara, a gente não tem ainda, né? O rapaz me mandou mensagem lá, mas depois ele desconversou, entendeu? Ah, é, eu achei que a gente já tinha um local do desmanche. Não, não, o local do desmanche. O que a gente pode fazer, então, é o seguinte, dá uma passada na grove, pra ver se tem algum movimento. Depois dá uma passada naqueles locais que o cara lá caguetou pra gente. Sim, sim. Aquele local que vende produto e também onde que eles fabricam a parada lá, né, uma meta. E depois tem que dar investigado naquele chefe lá de cima, naquela favela. Exatamente. Fora ainda que tem a polícia. Nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente tem que bolar um jeito de pegar esse policial corrupto, hein? O que veio de algum jeito. Tô pensando aqui em uma coisa, mas vamos ver, vamos ver. Talvez daqui pra frente a gente consiga. Cadê o Barbudo, velho? E aí, Barbudo, vambora? Às vezes tá fazendo a barba, gente. Ele sabe do rádio aqui? É, sabe. Não, é pelo que ele falou aí, acho que ele tá com a diarreia da bexiga aí, viu? Deve tá no banheiro. Meu Deus do céu. Vamos esperar então. É melhor, melhor. Talvez ele dirigiu mal ontem, caso que ele tá com a de barriga. Aê, o cara voltou aí. Vambora lá, vambora lá. Com a boa. Ô, ô, chefe. Hã? Aquele Civic lá, eu puxei a placa dele, viu, no sistema. Conseguiu puxar a placa? Consegui. É Tom Souza o nome dele. Tom Souza. Então é esse aí. É o chefe homem então, né? Porque ele falou pra nós que... Exatamente. O chefe é o tal do Tom. E esse Tom Souza, hein? Esse Tom. Aí, e outra coisa. Naquela filmagem sua, tinha imagem dele, não? Tinha o rosto dele passando com o carro, viu? Hum, interessante. Ele tava sem máscara, só que ele tava com a máscara, né? Correto. Então vamos dar uma volta aí. Vamos dar uma voltinha aí na rua aí. Tomara que hoje, né, o carro volte inteiro aí, né? Quem vai de P1? Eu ou Barbuda? Deixa o Gaúcho. Gaúcho vai de P1? Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Tá confiante não, Barbuda? Rapaz. Dá osso. Ontem você dirigiu tão bem, pô. Vambora. É, ontem ninguém morreu, pô. Nós ficamos na sua direção. É, o importante é a vida. Vira à esquerda aí, vambora. Pô, vocês tão colocando pressão demais aqui, velho. Não, não. Não é pressão não, pô. É apenas a realidade. Esse carro aí. Para, para devagar. Vai devagar. Vai devagar. Ó, 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 ó. Tá vendo? Tá estranho que tá estranho? Tem três pessoas ali dentro, mascaradas. Você viu, né? Ó, peguei a placa. Pegou a placa? Peguei. Qual que é a placa desse aí? 29PXD59. Quer chamar o reforço para tentar pegar aqueles caras ali? Pode ser, pode ser. Vou entrar no copom aqui. Pena da seguida deles lá. Olha só, mano. Esses caras, eu vi ele e ele estava circulando aqui, tá ligado? E eu pensei que ele tinha sumido já. Ele estava vindo dessa reta ali, depois do... Sim, sim. Acho que eles eram do norte. Dá uma esticadinha aqui. Ele pode estar por aí. É, veio pelo suspeito aqui, perto da fazenda, hein? É um jipão preto, parece, né? Que lá o que? É um jipe? Parece... Ah, seis rodas. Um carro de seis rodas. É, eu acho que ele deve ter virado. Eu acho que ele até virou, né? Porque acho que nem veio reto. Porque a gente já ia ter pego eles aqui, velho. Aquele carro não é tão rápido assim, né? Tem um monte de gente. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eles estão ali, estão ali, estão ali. Paradinho, paradinho, esperando. Dois carros, dois carros. Dois carros, é, dois carros. X, estava conversando com alguma coisa ali. Invita atrás aqui, invita atrás. Ó, cuidado que eles podem vir atirando, cuidado, hein? Ó, 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 ó. Ó, vai passar. Fala que está em direção à praça. Vai acompanhando, vai acompanhando. Vai, vai acompanhando, vai acompanhando, vai. Vi de longe, de longe. Eu não quero que eles dão um tiro pra trás, não. Se tiver armado. Subiram. Ali pra cima eles vão pra favela. Ali é muito ruim pra encurralar, hein? Ó, peguei a placa dele aqui. O nome é Jair Beiramar. Jair Beiramar? Jair Beiramar. Isso, tá no... Calma, vai devagar, vai devagar. O sistema do detrã. O meu ruim é eles entrarem em alguma beca aí, tentarem sair do carro e atirar, hein? Às vezes no rádio. Melhor eu não seguir tanto assim, não, hein? Tá indo pra favela, hein? E subiram, subiram pra favela, foram pra favela. Aqui é pregoso esse canto, aqui. Tá, Jair Beiramar. Pode descer, pode descer, pode descer. Desce, desce. Pode descer. Desce o diazo pra favela. A rádio patrulha tá solicitando o QR no agente aí. Quer passar lá? Vamos embora lá, vamos embora lá. Manda a localização aí, por favor, beleza? A rádio patrulha que solicitou o QR. Ó, tem uma viatura atrás de nós aqui. Talvez eles saibam o local. Ô, policiais. Ô, opa. Aqui, tem um jipe preto de seis rodas com outro preto blindado, hein? É, tá circulando aqui nessa região. Foram direção à favela ali em cima da pele. Deram pulga pra favela ali. Correram pra favela. Correram pra dentro da favela? Sim, exatamente. Ô, Steve, vamos fazer o apontillamento ali por cima pra ver se encontram eles. Cuidado aí, hein? Os caras sozinhos lá pra cima, tá louco, pô? Uhum. Qualquer coisa, joga na rede aí, ô, Baeta. Rapaz, tá vendo como é que tá perigoso aquela favela ali? A gente vai ter que intensificar um pouco mais pra pegar logo o chefe daquele local, hein? O rádio tá... Pode ser que o chefe esteja entre aqueles caras ali também. Carro blindado, né? Aparentemente. Exatamente. Então a gente pode dar uma olhada depois ali nisso aí também. Tá, por enquanto faz o seguinte, então. Dá uma passada naquele ponto... Dá aquela venda, tá ligando? Do Ether que o cara entregou. Acho que é do Ether. Você lembra de cabeça, onde que é? O Ether? Eu sei, mais ou menos. O Ether do posto BR. Sim, sim. Tá ali, tá ali, tá ali. Ô, Barbudo, você tem a placa deles aí, já joga no foragido já, mano. A placa desse carro aí já. É, já joga no foragido já. E bota do Civic também. Qualquer um que for pego já, ia pra chamar a gente. Esse Jair Beira-Marco não foragido, então, né? Sim, sim. Deu fuga da gente. Aí, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Só vamos passar direto, tá ligado? Nada, nada, nada. Era o carro que estava estacionado lá dentro ou não? Eu não reparei não. Tinha carro ali. Passa rápido que eu vou ter reparei. Vamos ver se o Radell pega por aqui. Sucata. Sucata? É, sucata mesmo. Sucata. Sucata, assa. Certo, tá aqui, né? Ó, se você vir à direita, a gente vai ver por cima da favela. Se você descer, já é a favela. Exatamente, passa por cima aqui, passa por cima aqui. Vamos ver se a gente consegue ver algum movimento ali. Tô, chefe, acabei de registrar aqui, tá? No mesmo dia, se encontra como foragido aí. Corrado. Parece que tem uns carros entrapando a entrada lá, hein? Carro, moto. Tá vendo lá? Uhum. É só uma moto. Vamos fazer o seguinte, vamos naquele letreiro lá que a gente foi aquele dia. De lá a gente consegue ver a televisão de lá. Aquele local. De lá a gente usa o celular assim, ele vai dar um zoom. Aonde que vai? Aqui no letreiro? Vira a esquerda aí. Vira a esquerda aí. Aí, entra aí, ó, na direitinha aí. O cara fugiu de lá pra favela, mas deve ser de lá, né? Essa parte de descida aqui acho que é mais fácil de ver, né? Aí, para aí, para aí, para aí. Vamos dar uma olhadinha. Pode ir desembarcar. Vamos dar uma olhadinha só para ver se tem algum carro lá embaixo. Vamos ver, vamos ver se tem algum carro lá. Parecia que tinha um carro, mas é um monte de pneu lá na entrada. Não tem carro nenhum lá, velho. Se os caras entrar lá dentro, cara, deve estar lá naquele meiozinho. Ó, 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 ó. Eu vi uma movimentação ali no meio. Olha lá, os caras descendo o morro. Ó, ó, ó. Tá vendo lá no meio, movimentação? Os caras aparecem que estavam falando no rádio. Ó, lá no meizinho. Eu tô vendo lá. Perto daquela casa azul, que tem perto de uma árvore lá. A favela tá movimentada hoje. Normalmente já sabe que o parceiro dele foi preso. Sim. Provavelmente eles estão ali naquela quadra. Perto daquela quadra ali. Deveria ter uma equipe com ele já, velho. Que ele passava ali, já dava a cal pra gente. É, o duro é os caras rajear, velho. Não, não, mas aí passa no alto só com aquela câmera, né? Vambora, vambora. A gente tem que dar uma olhadinha e ver quem é esse... Qual é o nome do cara? Beira-Mar? Jair Beira-Mar. Jair Beira-Mar. Então não consegue saber onde que o cara mora, não, né? Pelo sistema, acho que não. Não, pelo sistema, a residência, acho que não dá pra puxar, não. Correto. A gente dá uma batidinha lá. Moto o quê? Moto carenada, ampula. Aonde? A sirene lá pra baixo. Tá vendo a sirene lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vou dar uma apoiazinha. Virou a direita, vira a direita. Direita, direita. Vai. Vira a esquerda aí, esquerda. Continua indo reto, continua indo reto. Continua, continua, vai, vai, vai. Na próxima você vai a esquerda. Esquerda aí, vai. Perdemos o cara. Desce, desce tudo, desce tudo. Pode ir, não pode ir, não pode ir. Pode ir direto, pode ir direto. Tá indo pro viaduto. Pode ir direto. Vai, vai, vai. Ali, 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 ali. Aí a mota aí. A motinha. Ah, não tem rolê ruim pro cara, não. Vambora. Mascarado. Rapaz, derrubando tudo aí, mano. Caralho, primeira vez que eu vejo um poste ficar assim, mano. Na vertical, velho. Caralho. Cara, é o seguinte, agora a gente ia passar na Grove. Você lembra aquela vez que a gente foi passar na Grove, levando uns policial? Tinha um pessoal correndo? É, num circo, num circo. Vou dar uma passadinha ali, aquele dia tinha uma pessoa correndo. Vai devagar. Vai devagarzinho aí. Que eu vi da onde que ela foi, da onde que ela correu. Foi naquela casa aqui de trás aqui, ó. Dessa vez aqui, aqui atrás. Normalmente não tem ninguém agora, não. Cara, quem tem que a gente vai a primeira aqui? Isso eu tô tentando definir. Pra investigar. Porque eu tô querendo pegar o da polícia. Mas eu tô pensando aí, tem que pensar como que a gente vai pegar eles. Tem que ser alguma... Uma estratégia boa, que é difícil pegar a policial, velho. Fora, o vídeo de hoje vai ficar pequeno, hein, mano. Ontem vocês tiveram o vídeo de uma hora e dez, mano. Hoje é pequeno. Meia horinha de boa, mano. Meia horinha tá tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos dar tempo de a gente pensar como é que vai ser a próxima... A próxima abordagem que a gente vai fazer. Que isso, mano. A gente vai ter que focar na parada aqui, galera. Você vai ficar rodando igual uma parada tonta. Eu vou ver o que a gente vai ficar focado pra gente ficar procurando. Eita. Caralho. Comprou o carro agora. É, por pouca, cara. Ela tá querendo falar alguma coisa ali. Fala aí. Aonde? Lá na favela Pedagrosa. Favela Pedagrosa? O que aconteceu lá? Mano, entrou dois caminhões desses Sedex aí, ó. Só que nenhum dos dois caminhões tava entregando, tá ligado? É só pegaram o caminhão e foram pro outro lado. Só pegaram o caminhão e levaram lá pra dentro? É isso. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Beleza. Valeu. Valeu, valeu. Favela Pedagrosa ou não? Vamos lá, vamos lá. Dá uma passadinha lá perto, lá. Caralho, pega o caminhão do Correio? Não, mas o cara trabalha no Correio. Bora lá. Oh! Eles vão meter algum louco pro caminhão do Correio. Vamos ver. Aí, peguei a informação aqui, ó. O cara trabalha respondeu. Você vai limpar a grana? Aham. Redondo da Grove. Redondo da Grove? Redondo? Vai lá que estão usindo ficar escondido, beleza? Redondo da Grove, tá ligado? Nossa, mano. Mas então eu não vou passar a grana não. É eles que estão dando buga da polícia. que estão chegando aqui no rádio, pelo menos. É sério isso? Calma aí, calma aí, calma. Eu vou botar uma parada pra pegar eles. Calma. Hum, que lindo suzo. Cara, o que você acha que a gente voltar pra delegacia, pegar aquele carro lá e ficar nós quatro dentro dele, o carro disfarçado? Pode ser. A gente pega a BMW. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Esse cara aí passou rapidinho. O cara falou que eles estão em muitos aí. 80 anos. Ele tá em dois. Ele não deu ideia. Tá em dois, né? Bora. E é aquela informação que o policial passou. Ah, é. Tem dinheiro apreendido lá, né? Aham. Você pega lá ou... Pega, tá? Aí pega o carro, a gente bota uma roupa normalzinha, vai só de pistola, e ele sobrindo os caras. Vamos lá, normal. A gente lavando nossa grana. O problema é eu, mano. Vocês dariam certo. Agora eu, foda, velho. O cara já pode ter vindo o meu rosto por aí, né? Ah, mete a máscara. Lá na favela mesmo. É, pode ser. Vambora. Mas se ele pedir pra baixar a máscara, a gente vai arrender, hein? Vai armado? Sim, de pistola. Todo mundo de pistola. Vambora, vambora. Vou ter que deixar aqui a parada aqui. Rapidinho já volto. Olha os caras aí. Olha os caras ali, ó. Vai voltar ou não? Não, abandono. Nossa, não. Agora já era. Agora já era. Nossa. Avisa no rádio que o carro tá indo em direção à praça. Essa é isso. Passa na outra DP lá. O carro de atitude suspeita que passou pela gente do Jair Beiramar dá ainda sentido à praça. É um Jeep de seis rodas. Quem conseguir deteir, avisa. Nossa, o cara passou na hora que a gente tava com disfarce, velho. É um Jeep preto de seis rodas e grandão, velho. Não sei o modelo dele. O modelo no radar aqui é Dubstar. Dubstar? É uma Dubstar. É uma Dubstar. Pode ser que ele tá jogando lá na garagem. Quer passar na garagem? Quer passar na garagem? Passa devagarinho ali. Vira aí direito aí, direito. Aí, vira aí. Só uma passadinha devagar aí. Caraca, ele tá disfarçado, guys. A gente vai lá lavar o dinheiro. E quando for lavar o dinheiro, a gente pega e prende o cara, tá ligado? Passar na outra lá. Foi não, foi não. Vamos lá, vamos embora lá. Marca com o cara aí pra lavar a grana. Será que ele vai querer agora? Você mandou mensagem pra ele agora? Acho que ele tá mandando mensagem, acho. Porque o cara acabou de puxar o celular ali na praça, mano. Pode ser até o cara, tá ligado? Puta que pariu, fuga na polícia ali, velho. Daquela região. Vamos embora lá, vamos embora lá. Deixei eles. Porque eles vão querer fazer rápido a parada. Minha mãe do céu, optando a fuga, casa aqui. Não pode dar ruim não, velho. Se der ruim, esse lugar aqui já era, tio. Operação. Vamos embora. Meu Deus, polícia. Não vem crincar com nós, não. Check aí. Deve ser. Deve ser. Estar só na aqui não. Entra lá dentro. Se esconde ali nos matinhos ali, ó. Se esconde ali nos matinhos ali, vai. De boa, de boa, de boa. De boa. Bora, bora, bora. Porra, a polícia vai embaçar nosso rolê, viado. Ele mandou se esconder aqui atrás, aqui? Ele mandou se esconder aqui? Caralho, dá uma olhada no bagulho aí. Ele tá seguro fazer essa porra agora? E aí, rapaziada? Caralho, ele tá foda, hein, mano? Porra. E aí, padrinho? Vai. Perdeu, perdeu os dois. Perdeu os dois. Não tenta não, não tenta não, não tenta não. Levanta a mão, vai, levanta a mão. Vai, 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 vai. Fica na parede, vai na parede logo. Parede, parede, parede. Vai. Parede, parede. Vou botar o gema. Porra. Calma aí, pessoal. Isso aqui é bagunça, caralho. Vamos com calma, caralho. Vamos com calma. Vai ter calma mesmo, é com calma. Pé de reforço logo. Pé de reforço no rádio aí. Dá um papo, dá um papo, tio. Eu não sei, eu não sei se tem mais alguém com a gente. Pé de reforço, pé de reforço no rádio. Pé de reforço aí, passa a característica. Pé de reforço no rádio. Tô pedindo, calma aí. Caralho, pegamos o cara aqui, tio. Pegamos os dois. Tem que vir logo reforço, mano. A gente não dá pra sair daqui, não. A gente tá disfarçado, velho. E aí, irmão, vira pra cá, vira pra cá rapidão. Olha pra mim aqui. Fala aí, fala aí. E aí, mano. Lavando muita grana aqui na região? Rapaz, não, pô. A gente lava aqui roupa, lava camisa aí. Por que você quiser trazer um saco de camisa aí? Não, que lava... Você tá me tirando, irmão? Não, eu tô tirando. Tu tá me tirando? Eu tô correto aí, cara. O papo é esse, pô. O papo é esse, então? Você lava roupa mascarada agora? Põe a roupa no rosto aí, pra os caras não ficarem fitando na nossa cara aí. Porque com essa doença que tá rolando aí, mano, tá ligado, né? Não pode tá vacilando aí. Tem que meter uma camisa aí na cara, mano. Se eu te revistar, você acha que não vai ter nada aí, não? Não, mano. Só tem uma foca aqui, porque de vez quando eu pego umas camisas aí, velho. Vem umas camisas meio zoadas. Correto. E seu amigo ali? Você acha que não tem nada na mochila dele? Não, tem nada não. Tem nada não. Ali é pra botar a roupa do pessoal também aí, ó. É, pra lavar a roupa do pessoal, né? Pra lavar. Tranquilo, tranquilo. Aí você anuncia, tá ligado? Ah, lavar sua roupa aqui, pá. Por que você não bota no Twitter? Tá difícil ganhar dinheiro assim. Por que você não bota no Twitter, irmão? Hã? Por que você não bota no Twitter, é isso? Por que você lava a roupa por aí? É porque eu sou meio leigo e mexo na internet. Ah, entendi. Aí você vai pro lugar mais difícil de usar. Então pode crer então, né? É porque foi o que o pessoal me ensinou a usar isso. Entendi, entendi. A gente vai dar uma verificada nisso aí, vai ficar de boa. Tá de branco, de preto, ok? É, os dois, é. E os bandidos agora tá com as polícia? Bandido com a polícia agora, irmão? Você acha? Você achou que você tá sendo assaltado. Ah, é um assalto. Ah, você achou que era um assaltinho, né? Achou que era um assalto. Ô, Steve, você consegue tá levando mesmo os dois lá pra... Para a DP da Civil lá? Podemos levar, podemos levar. É que a gente tá sem espaço no carro ali. Bota os dois no carro aí e leva lá pra gente lá. Pode levar os dois aí. Bate um papo aí. E a moto também. Alguém leva a moto dele? Você consegue levar lá a moto? Se quiser eu levo a moto. Se quiser eu levo a moto. Pode levar, pode levar. Vambora, vambora, guys. Pegamos aqui o cara, hein, mano. Pode passar, hein. Vou levar a moto dele lá. Tô indo lá, hein. Tô indo lá pro local, hein. Bora, Gaúcha. Caraca, essa foi boa, hein, guys. Pô, o foda é que o coisa foi muito rápido, mano. Era pra ter feito toda aquela parada, velho. Vambora, vambora, guys. Podemos ir? Podemos ir? Bora, bora. Fala com o pessoal aí, vambora. Vamos acompanhar a polícia aqui, pô. Não deixa eles ir sozinhos não, que não é. É. Quero que esse cara chega lá. Pô, você foi muito rápido, mano. Era pra ter feito a parada com os caras, velho. Então, mas aí que tá. Se os caras enquadram a gente, metem arma na nossa cara e vê que a gente tá armado. É, tem essa também, velho. Então, é isso que parou. Eu não revistei eles ainda, mas, tipo assim, eles não estão armados não, eu acho. Não tá armado, mas eles vieram lavar dinheiro, né. Tô ligado. Caraca, prova o celular aí. É, mas sei lá, dá pra segurar um pouquinho, velho. Eu tinha sentido que eles estavam meio com medo. Ué, ficou uma viatura lá atrás. É certeza que eles iam enquadrar. Ai, 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 cara, ai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que o seu delegado dá uma caidinha aqui, já tá indo, calma. Meu Deus do céu, mano. Que bração, velho. Foi lá pra trás. Ah, não é a minha mesma moto? Vambora aí sim, tio. Aí, ó. Deu certinho, mano. É que a gente tem acesso a Deep Web, tá ligado, guys? Então ficou fácil. O cara, ah, eu quero lavar uma grana. Aí meteu aquela, não é a gente lavar roupa. Lava roupa, mano. 2020. Ah, tipo, errar, irmão. Lava roupa, ô caralho. Vambora lá. A gente vai investigar esses caras, mano. Não tem esse papo de lavar, não. Tá dando um placa inválida, será que... É por causa de quê? Clonado. Pode ser veículo clonado. Pode ser veículo clonado isso aqui, né? Beleza, beleza. Vamos ver quem é essa moto aí. Leva os dois lá pra cima, né? Quer levar os dois lá pra cima? Não, ele não, tá lá embaixo, hein? Calma, vou pegar eles aqui. Será que a batida que fez isso aí? Olha aí, não tá dando pra abrir a porta aqui de trás? É, então. Se tiver um pé de cabra aí... Não tem bração em tudo, em qualquer lugar, hein? Será? Ah, pardo, céu. Vê se tem um pé de cabra aqui, né? Tem algum pé de cabra por aqui na ATP aqui? Pra tentar desamassar essa porta aqui de trás? Deve ter na sala de baixo, hein? Faz, tenta tirar aí. Caralho, o cara ficou preso ali atrás. Não dá pra tirar, velho. Eita porra. Carro sem motor, mano. Deixa os caras coisando ali, velho. Você já se enrolou. O que ele falou? O que ele falou? Não, não, não. Mas mandaram a mensagem. A gente lava a roupa sim, sim. Entendi. Ele falou o que? O que ele falou? Não, ele acabou de entregar aqui que tá... 300 mil é pouco pra ele, entendeu? Ah, entendi, entendi. Aí o senhor tá botando palavras em minha boca, sim. Não, não foi isso aí não que o senhor falou. Aí o senhor tá falando de contexto, né? Vem cá, amigão, amigão. E aquela moto clonada que vocês estão usando ali? Como é que é a parada? Moto clonada? A gente checou a placa, não tem, mano. E aí? Tá raspada a parada lá, irmão. O senhor tava em alguma moto? Eu não tava em moto, não, senhor. Você tava em moto, cidadão. Você acha que a gente é cego, irmão? Tava os dois em cima da moto, irmão. E moto, senhor? Você tá tudo errado. Você tá querendo o quê, irmão? A gente tem tudo lá, velho. Você tava em cima da moto, saiu. Veio correndo até nosso carro. Mandou a gente entrar no canto. Senhores, vocês me pegaram. A única coisa que eu tô aqui é com uma faquinha. Que eu corto minha manga quando eu vou almoçar. Tá aí, aquela moto lá, irmão. Aquela moto lá, eu não sei. Ah, você não sabe, não sabe. Quem é aquele cara lá que tá com você? Aquele cara lá? É. É um amigo, é o mano. É um amigo. E aí? De quem é a moto? A moto nem minha nem dele, eu acho. Ah, então você tá em cima da moto furtada, então. Não, a gente não roubou moto. Os senhores receberam chamar de moto furtada porque a gente não roubou moto. Então fala pra nós, irmão. De quem é a moto? Você tá meia hora me enrolando. Senhor, eu não sei. Eu vou falar uma coisa que eu não sei. Eu não vou almoçar. Então eu não sei. Então o seu amigo tem que saber, né? Que é ele que tá pilotando, então. Eu não tenho que saber nada também, irmão. Ah, não tem que saber nada então, não. Não tem que saber nada, não. Então, pra começar, anda com qualquer carro que eu vejo na minha rua aí na rua, então, olha. Mais ele fala, mais ele se enrola aí, irmão. Meu pai do céu. Eu só tava com uma faquinha pra cortar uma manga. Não sei porque eu sei. Só pra cortar uma manga, né? Só pra cortar uma manga, né? O parceiro ali, ó. Só um segundo, né? Meio dia eu bato aquele feijão com farinha e chupinho. Muito obrigado aí, ô Xir. Muito obrigado aí pela ajuda aí. Valeu, a disposição, hein. Nada não, mano. Responde pra nós, Kit. Quem é aquela moto? A moto é alugada. Ah, tava lá. A moto é o quê? É alugada. É alugada de quem? Ah, eu já não sei. Ah, você não sabe, irmão. Como você não sabe ser alugada? Ô, o Bonazinho, bró. Dá um papo aí. Qual que é teu B.O.? Qual que é tua ficha criminal aí? Já canta pra nós aí. Senhor, eu tenho uma ficha criminal aí de um B.O. aí, mano. Qual B.O.? Um B.O. só? É, eu tenho um homicídio aí que eu matei o maluco e confessei porque o maluco fez merda e o cara só teve que rodar, mas é isso. Beleza, e você, irmão? Você tem o quê? Nada, limpo. Mais limpo que só a bunda aí. É, só isso, só isso. Caralho, desacato na cara dura aqui, de boa. Não, tranquilo. Não, não. Fica empiando aí. Por enquanto, já estão rodando, né? Aquela moto ali que tá vocês dois, né? Vai rodar assim, ó. Pera aí. Vou dar uma girada. Será que ele tá pensando que nós é roda? Bom, então os dois já é desacato aí, né, Steve? Ah, já mais um desacato somado aí pros dois, engraçadinho. Se eu não cheguei, o senhor. Tá pensando que é que é piada? Não, mano, a gente tá brincando com vocês, né? É, assim, se o senhor começar aí a falar que é desacato, a gente não chegou a ninguém. Estamos respeitando todo mundo aqui, né? Não, não, você tá rodeando aqui, você tá de idiota aqui pro meu lado, né? Não, vocês que tão falando que a gente tá dando volta, senhores? Amigo, mas os caras só falam e se enrola mais. O cara é bobo, né? O cara é bobo, mentira. Até agora vocês não me falaram da onde vem aquela moto. Senhores, vocês... A moto, a moto. Vocês estavam em cima da moto. Cadê quem, ô dono? Existe o quê, filho? Tu foi lá. Faz o seguinte, faz o seguinte. Puxa aí, puxa o celular dele aí. Vamos ver se tem mensagem aí. Deixa eu ver aqui. Exato, exato. Vê qual é o número dele aí. Nem celular eu tenho. Meu quebrou, acredita? Mano, você é tão encrencado com a moto, com o desacato. Daqui a pouco vai sumando mais. Só um segundinho que já volta aí. Calma aí. Mano, eu quero botar aqui. Calma aí, eu preciso de dinheiro, velho. Quero botar minha roupa, velho. É isso mesmo, mano. É, parece que é isso. Trezentos mil roupas sujas, né? Não, não é isso. Né, filha? Trezentos mil, né? Se eu quiser virar o meu celular, eu tava conversando com o pessoal que queria lavar uma roupa. Aham. Os caras vieram com o papo de trezentos mil e eu nem sei o que é isso, tá ligado? Ah, você não sabe, não, né? Não, mas você pode não circular fazer o quê? Se lá era a área dos caras de lavar dinheiro lá, a gente já tem denúncia. Aí eu não sei, senhor. Aí eu não sei. Por que quando a gente chegou lá, quando a gente chegou lá, você mandou, fica lá no cantinho, fica lá no cantinho, espera nós. Então, pra pegar o saco de roupa. Ah, tá perfeito. Tá perfeito, meu irmão, porra. Ô, faz o seguinte, vem um aqui comigo rapidinho, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Chega um comigo aqui que tem dinheiro na mão aí, parece aí. A gente tá trazendo aqui pra eles. E aí, eles estão negando ainda? Eles estão negando ainda? Ah, tá. Eles querem ensinar a gente a fazer o nosso trabalho aqui, interrogatório agora. Entendi, entendi. Aqui não é polícia militar, não, filho. O visão desse moreno aí, daquele bagulho lá, não? Que bagulho? Aquele lá, que é o policial cinto. É dele, é dele, é dele, é ele mesmo. Foi daquele... O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Ô, tu tem... É, Saldão. Olha só, é sendo preso por mim, que bom, hein? Não, pera, tu tem irmão gêmeo, delegado? Não, não tem irmão gêmeo, não, irmão. Continua na parede aí, vai. Continua na parede aí. Foi ele que eu comi ontem. Ah, já, mas desacatozinho aí pra você, tá de boa, tá? Desacato. Ainda, como vocês não estão me explicando a moto, aquela moto ali tá se considerado roubo. Tá, agora nenhum dos dois me explicou nada daquela moto, tá vendo os dois em cima. Aonde vocês conseguiram a placa lá pro lado daquela moto? Senhor, como o planca-se a gente não plonou nada, senhor, não roubou nada. Irmão roubei. Então explica a moto, irmão. Tô a meia hora te perguntando quem é a moto. Aquela moto tava jogada lá. O meu amigo aqui fez o pavor de levantar ela. Ia levar ela até o ADP pra ela falar, ó, essa moto aqui tá aqui. É, isso aí. Então vocês estão do bem, então, pô. Por que que vocês estão aqui? É, é verdade de brincadeira. Você ia fazer uma boa ação. Sim, sim. E olha como a gente recebe. É, o fato é assim, vivido e cheio de cobra essa porra. É interessante. Os dois foram revistados aí já? Deixa eu dar uma olhadinha, ver o que que eles têm aí. Vira de costas aí. Vira de costas aí. Mascarado. Você lava a roupa mascarado, mano? Sim ou não, é por causa dessa doença aí. Tem que usar máscara aí, porque tá osso, né? Entendi, entendi. De boa. Puxa aí, Sazão. Vocês têm muito dinheiro aqui. É, eu faço empréstimo. Faz empréstimo, né? Entendi, entendi. Consigue nada. Faz o seguinte. Quero comprar uma... É... É o quê? Mobilete. Entendi, entendi. Continua aí. Chega aqui. Pegar seu dinheiro aqui, vou estar consultando essas notas aqui, a procedência delas, tá? Tranquilo. Consegui nada, hein, doutor? Não sei não. Pegue de quanto é sério. Não, não quero saber. Consigue nada? É algum carro essa porra aí? Não é gracinha não. Tá com você, é seu. Entendi, tá? É isso mesmo. Entendi. Então é isso. Dá uma checada nesse dinheiro dele. Vê, esse cara também tem dinheiro aí. Gostei do cabelinho, delegado. Tá bonitão, hein? Por que que você não já entrega o jogo logo, irmão? Porra. E que sabe que você tá lavando grana lá naquele local, tá ligado? A gente tem filmagem. Tem tudo, mano. Eu só quero que saia da sua boca, irmão. A gente tem filmagem de vocês lá, que tem as paradas, tá ligado? Lavando. Lavando as paradas. A gente não tem nada de errado. Tem nada de errado, não, né? E é isso, senhores. Se eu lhes perguntou, a gente respondeu numa boa, certo? Olha lá, já tá querendo anoitecer, ó. O pessoal já tá descendo. Eu quero botar um mijão, mano. Eu vou mijar aqui nesse lugar aqui. Não tem como, mano. Mas sai daqui, vocês não vão sair que isso é algembro. Porque até agora ninguém explicou a moto. Então, pra mim, a moto é um problema. É, vai um inocente pra prisão, né? Não vai inocente pra prisão. Até agora você falou que viu uma moto no chão, pegou ela e tava em cima dela. É, tava lá no chão. É, tava lá no chão, é seu, então. Se tá no chão, tá na rua, é minha, então, pô. Tá no chão, a gente vai fazer isso. Eu tô passando ali, tem um carro na calçada, eu vou entrar porque é meu, né? Vai fazer um bem pra cidade furtado o cara. Não, tava no chão lá. Ah, você não furtou ninguém, não, né? Senhor. Senhor. Ah. Faz o seguinte. Peraí, deixa eu... Posso falar? É o seguinte, já sei o que eu vou fazer aqui. Tinha que ver se tem como... Dar um alerta pro pessoal... Ver se alguém foi roubado com aquela moto, tá ligado? Se aquela moto foi roubada em algum lugar. A moto deve ser deles mesmo, pô. Eles devem ter trocado a placa pra meter as fitas na rua aí. Hum, entendi, entendi. Não tem nem como a gente saber se o modelo é porque eles rasparam tudo ali. Já não tem mais saber. Não tem como saber. Então vai tá como roubo. Como furta. A procedência aqui, dessa nota aqui é ilícita, tá? Correto. Isso aqui é dinheiro frio. Como a gente tem o dinheiro sujo com eles, tem a mensagem no celular do cara... Exato, tem. Falando que é lavar grana, enfim. Mas a moto... Não tem, não tem mais... Oi, Steve. Oi, Steve. O que é o Barbúcio aqui? Então é o seguinte, você foi bem claro na mensagem, tem 300 mil sujos pra lavar? Isso. E dinheiro sujo, correto? Isso, 300 mil. E eles responderam? Deixa eu ver aqui. Vai lá, vai lá a mensagem deles aí. Olha, ele falou assim. Opa, tô sim, tô dando uma fuga aqui, já, mas tá suave, beleza? Aí ele respondeu depois. É, já demos a fuga, tamo indo pra quebrada. Aí eu demorou rapidão. Eu falei, demorou rapidão, preciso lavar logo. Aí ele respondeu... É, vai lá que estamos indo escondido, beleza? Aí, redondo da grove. É lá onde que a gente tava. Faz o seguinte, pede pra militar vir aqui embaixo. A gente vai perguntar a eles se alguma moto daquela ali deu fuga neles. Que a gente já bota na ficha também como fuga. Porque ele tá falando que tá dando fuga, correto? Senhor. Alguma varnição de vocês tentou ir atrás de uma moto? Recentemente? Uma moto meio branco, meio branco e azul? Vou conferir aqui no copom. Dá uma olhadinha naquela moto ali atrás, ali, que tá ali atrás, ali. Chega aqui. Porque a gente só quer uma confirmação que o mesmo já confirmou em mensagens. Só quero só saber se realmente ele deu fuga em alguém aqui. Com essa moto. Deixa eu ver a placa aqui. Então, essa aí que tá. É Pokémon essa moto aí. Aparela não deu nada. Pokémon, Pokémon. Positivo. Boa! Dá uma checada pra gente aí. E aí você dá um assovio que eu vou ouvir aí. De boa? Tranquilo, vou ali pra lá. É, cidadão, a gente vai te pegar aí. Confirmou, confirmou? Já confirmou, arce. Então, vambora lá. Vamos falar com eles lá. O que que você... O que que chamou a atenção sua lá na mensagem? O que eu achei estranho, que nunca falaram isso, é que falaram de 300 mil. O que 300 mil? Eu não... Na mensagem tava assim. Ah, porque eu tenho 300 mil. É tanto que eu nem respondi de nada, porque eu não entendi aquela questão de 300 mil, sabe? Mas a situação é essa. Tá bem explicado aí. Graças a Deus, sou um menino bom. Já paguei pra justiça o que eu devia aí, que eu falei pra rapaziada se tinha ficha. Eu tenho uma ficha, sim. Paguei pra justiça, tranquilinho lá. E é isso, sim. Agora eu sou trabalhador e depois vou ver com a prefeitura aí, ver se abro o alvará aí. Porque sem alvará é embaçado mesmo. Mas com esse problema aí, nós temos que levar comida pra casa, né, rapaziada? Então é isso. Já falou pra ele aí? Que é... Do que que ele já tá sendo preso já? Olha só, delegado. O seguinte, o Copom lá afirmou que realmente foram os dois que estavam dando fuga deles. Corre. Então eu enquadrei ele em quatro quilos e meio já, né? As características da roupa e da moto bateu, certo? E com você confessando na mensagem também. Presta atenção. Escutei o que eu vou falar. Sim, senhor. Você está nessas ideinhas aí de lavar, certo? Esse dinheiro que vocês estão aí, é de procedência ilícita, foi consultado a numeração das notas, certo? Esse dinheiro aqui da mão? Vocês estão no movimento... Não, do seu amigo aqui de mochila. Vocês estão no movimento, certo? A gente já tem denúncia ali daquela área ali, daquele círculo ali, nego lavando lá, certo? Ah, você não pode morar mais em lugar que tem... A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, aceita que dói menos. Senhor... Você tá entendendo? Eu não tô entendendo, não. Vocês estão presos aí por dinheiro de procedência ilícita, moto sem documentação aí, ou furtado ou roubado. Eu quero advogado aí, senhor. Se eu tiver advogado na cidade, eu vou querer, porque eu não tô entendendo nada, senhor. Você tá entendendo? É, você não tá entendendo nada, né, irmão? Fuga da polícia e posse de arma branca, hein? Fuga de polícia, eu nem sei pilotar a moto direito, senhor. É, é, você tá mentirando, irmão. Meu Deus do céu, hein? Você chegou lá, cara, moto. Não dá muita ideia pra esses caras não, mano. Vamos levar logo, porque... Se tiver advogado aí na cidade... É, você vai. Vai, você tem a opção de ligar lá. Se ele acha que ele tem direito de alguma coisa, a gente vai fazer o procedimento e depois eles procuram os direitos deles aí, mano. Porque eu tô com o saco cheio desses caras aí. Já, já. Vamos lá, vambora, vambora. Vai lá, fazer o procedimento e depois eles procuram os direitos deles aí, mano. Sim, sim. Você tem, você vai chamar. Vambora lá, vambora. Vamos fazer o seguinte. Preencha a ficha deles aí. Já preencheu ou não, né? Não, não. Não preencheu ainda não. Preenche logo, vamos preencher logo. Vambora ali, então. Falar pra eles ali. Então, cidadão. Bom, você foi enquadrado em fuga, correto? Desacato e posse de subprodutos. O senhor estava com o dinheiro insisto aí na sua mochila. O outro aqui vai ser enquadrado em fuga e desacato. Entendido? Desacato, senhor. Tá sim, senhor. Desacato. O senhor foi desacato aquilo ali. Você sabe o que foi. Sim, senhor. Tá certo, então. Correto? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, vamos fazer o seguinte, então. Vamos descer. Vamos lá pra viatura. É o mesmo. Tem fiança pra isso não, doutor? É o quê? Tem fiança pra isso não? Deixa eu dar uma checadinha aqui. Acho que não, hein, cidadão. Só dou uma checada aqui. O rapaz da fuga e da desacato, ele tem direito à fiança? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no código. Dá uma olhadinha. O rapaz da esquerda tá pegando 35 e você tá pegando 30, correto? Ele tem fiança na questão do desacato. É 15 mil a fiança. Só nessa? Rapaz, vamos ter que carregar muita carta. Correto. É o seguinte, o senhor tem a opção de fiança só em desacato. Se o senhor quiser pagar, é 15 mil. Mas paga sim, senhor. Tem que mandar na conta aí da delegacia. Os dois, então, 15 mil, se vocês quiserem retirar essa acusação dos senhores aí. Sim, senhor, eu vou... Os dois vão querer? Isso, nós dois. Correto. Então, os dois vão pagar fiança desse desacato que eles fizeram. Então, com a retirada da acusação lá de desacato, vocês vão pagar fiança. A multa total sua é de 25 mil e a do seu amigo aqui é de 27 mil, correto? Os senhores têm a obrigação de pagar essas multas. Caso for... É que o senhor tem aquela situação do dinheiro. Então... Caso os senhores não paguem e for parado por alguma guarnição aí, os senhores vão retornar pra cadeia, você sabe, né? Sim, senhor. Então, é bom quando os senhores aí pedir algum advogado, alguém, pra tá pagando essa dívida aí pra se livrar logo. Entendido? Sim, senhor. Então, vambora lá, então. E a fiança vai incluir com a multa como é assim? Sim, sim, sim. A fiança já vai estar lá, a multa, tudo certinho. Beleza, senhor. Então, vamos levar eles lá. Eu, senhor. Agora eu vou te falar, eu tô com as roupas aqui, vamos lavar elas antes de levar pra ele. Você consegue lavar as roupas lá? Nós lá, tem muita roupa que a gente usa aí, direto. A gente lava, a gente lava. E aonde que você lava essas roupas aí pra gente, de mais barata? Rapaz, a gente lava lá no... Tem um local lá que a gente lava lá, senhor. Ah, tem um local que vocês lavam, mas você não sabe não de qual local, senhor. É, pô. Nos laranja? Mas por que você tava ali na Grove ali, pô? Não é na Grove não que você lava não? Que laranja, oi? Não é na Grove não? Você encontra na Grove, no circo da Grove lá. Então, é lá mesmo, é lá mesmo. Tem uma casinha lá que a gente pega as roupas, a ver a suja. De vez em quando os senhores aí não embolam na areia aí, na terra pra pegar as roupas. Sim, sim, sim. Aí leva lá, nós pega aí esses casacos, esses coletão de vocês aí. Correto. Vamos embora lá, vamos embora lá. Vamos ver esse papo fiado aqui. Não, não. Eu vou pegar as roupas. Quero que ele lave as roupas pra mim. Sim, sim. Então, ah. Aí você pega o número dele. Vamos fazer esse negócio aí logo. Vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Guys, é o seguinte, a gente não pôde enquadrar eles em lavagem, porque a gente não conseguiu pegar no ato. Então, qualquer advogado iria conseguir fazer alguma merda com nós aí, correto? Então, a gente não vai enquadrar eles em lavagem. Tem só um em fuga, e o outro em fuga e dinheiro ilícito. Que foi enquadrado em uma outra pena ali, que eu nem sei o que é. Vem aqui, vem aqui. Pra trás. E aquela moto a gente não consegue enquadrar em nada, velho. Não tem lei pra nós aqui, velho. É osso. Eu vou puxar uma viatura na frente e você pega a outra aí. O L que passou aqui, você é envolvido com esses dois aí? É envolvido com os dois aqui? Envolvido com os dois aí. Se passar aqui de novo, vou meter o palo aí. Por que o outro tá fugindo ali? Mandou alguém, você mexer aí, cidadão? Não, que eu tô com medo, senhor. Fica no cantinho aqui, não sei o que é. Ah, passou um L aqui. Fica parado aí. O helicóptero aproximava, eu vou acabar o vejando desse cara, velho. É, pega fuzil aí e já era, irmão. Esse cara tá envolvido com o pessoal do L, velho. Tem um L passando aqui, guys. Calma aí. O negócio vai ficar bem pro lado de vocês, hein. Se esse L ficar em cima de nós, irmão. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Vamos aqui, guys. Calma aí. Se ele parar aqui de novo, fi, vai lavar com medo esses caras, hein. Dá uma olhada pra montanha lá, não. A gente vai ter que fazer um transporte muito rápido, hein. Tá, mas e aí, o reforço já tá chegando? Tem ninguém disponível, tá tudo em perseguição. Meu pai, vamos ter que esperar, vamos ter que esperar. Bora, tio. Botar esses caras no blindado aí, vambora, pa. Você acha que é seguro levar? É, vai no blindado, né. E qual é o blindado que tem aí? Ah, nossa vã blindada, pa. A gente consegue retirar ela aqui? Cadê o Helic? Que vai dar o suporte pra nós. Ah, tá, tá. Pode subir aí, pode subir aí, o Steve. Qual o nome do Steve aí da polícia militar? Não, o helicóptero só tá apenas pra observação. Tá, tem atirador? Negativo. Como é? O comando pediu pra não ter... Pra não ter atirador. Não é que eu não autorizei, a gente não tem efetivo pra atirador. Somente pra verificar o perímetro com ele. Então verifica o e em volta aí. Dá uma olhadinha em volta aí, vê que tem alguma coisa estranha. Oh, filho, faz silêncio aí, por favor. Nada no cassino. Nada no estacionamento do cassino. Dá uma olhada no trajeto aí, na rua, na rua da V. Vambora, vambora. Eu? Vambora. Vambora, vambora, guys, vambora. A gente tá com o reforço aí. Pode ir, né. A princípio, eu venho com o próximo dia, o presídio. Vira a direita aí, pode virar. Segue nós aí. Esse aí, aliás, retornando no comboio. Pode ir, pode ir direita aí. Pode ir. Deixa eu chamar da VTR. Guys, essa aqui eu vou gravar, porque pode acontecer alguma coisa, velho. Eu tô achando que esse cara é de alguma facção aí, porque pareceu um L azul, do nada, passando o carro na frente, tiro. Vou ir direita aí. Pode ficar com a pistola empunhada, tá? Sim, sim, sim. É, o meu problema é a DP lá, hein. O local da DP. Ô, helicóptero, dá uma esticada até a DP. Tenta sobrevoar baixo lá, pra ver se você acha alguma coisa. Positivo. Até a delegacia dos senhores? Não, 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 não. Até lá no presídio, presídio. Ah, positivo. Polícia rodoviária ali atrás. Voando baixo ou alto? Pode voar baixo, tá autorizado. Pode voar baixo. Cuidado com os fios aí. Tá certo. Caralho, o helicóptero vindo ali, mano. Cê é louco, parece até cena de filme, velho. Eita, caralho, aí, fi, ó. Nossa, da polícia militar aí, tiozão. Vambora. Até o momento nenhum. Mas aquele presídio ali vai dar problema. Até mesmo. Dá uma limpada no presídio aí. Tio. Caminhão de trabalho próximo ao presídio, tá sério? Ah. Caralho, parece que tinha caído o helio, velho. Dá uma devagada aí, vai devagar. Vou averiguar o presídio. Apenas uma viatura. É, pô. Devagar com a viatura. Que tal o ritmo aí. Vambora, vambora, gás. Caralho, isso aqui tá dando tensão, hein, mano. Pode ter negócio de resgate, velho. E a equipe tá baixa, mano, pra fazer isso. Tudo new. Entonando o presídio. Ah, fica em cima do presídio. Deixa eu ficar em cima. Positivo. A viatura do CGP. Correto. Três policiais e um prisioneiro. Correto, correto. Tem bastante gente aqui, pode ficar de boa. Fica dando uma olhada em volta aí. Pode ficar olhando. Positivo. E esse carro aí? Esse teu carro que vai ser apreendido. Nossa. E era o carro do cara aqui? Ah, eu não entendi nada agora, esse carro. Fica atenção aí, atenção aí, mano. Pode fazer a apreensão rápida aí dos dois aí. O águia tá em cima aí, pá. Lá, 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 na porta azul lá, os dois lá lá, lá, na porta azul lá. Outra lá, 3-3-2, lá. Caraca, velho, esse aqui foi tenso, hein, guys. Essa apreensão aqui foi tensa, mano. Tipo, a gente poderia enquadrar eles só naqueles artigos, porque... Pô, o agiota, mano, ele foi muito afobado, velho. O 1-3-4 aqui, qual tempo? Dezessete. Ele foi muito afobado pelo fato de... É, dezessete e... De ele já sacar a arma, já colocar o... A mão também, ele vai pagar a fia assim, somar os 15 minutos. Sem a gente pegar a prova deles lavando, tá ligado? Esse que é o problema, velho. Caramba, velho. Mas também, talvez ele também achou que os caras estavam armados também, velho. Com medo de render a gente, tá ligado? É osso, mano. Mas tá bom, a gente errou nessa, mas na próxima a gente acerta, de boa. Pegando aprendizado aí. Na próxima esses caras aí não... Não vai dar em nada, não. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Até o próximo vídeo. Falei que esse vídeo ia ficar pequeno e fui, mano. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma